Fala seus pilantrones, chegando aqui para fazer mais um videozão aqui no canal Alambra RGamer, mostrar já para vocês o seguinte, semana passada eu peguei a live aí, o resultado da semana passada, pegamos a liga em primeiro, eu acho que já é a terceira ou a quarta vez que eu peguei a liga em primeiro aí, e nessa conta minha que não é a principal, hoje aí já jogando já estou em primeiro novamente, vamos ver se eu consigo ter essa liga até o final de semana, que eu abri ela já hoje, na segunda-feira, e já busquei o primeiro colocado, quando eu abri o primeiro colocado já estava com 311 milhões aí, e com uma partida eu já pulei para a segunda, porque eu joguei logo em Seul, vamos jogar uma partida aqui em Roma, para a gente ir conversando né gente, na verdade antes de jogar eu tenho que mostrar uma novidade para vocês, vai sair uma nova atualização para todos tá, nessa conta minha já tá, já tá feita, vamos ver se tem na descrição se mudou alguma coisa, mas é uma atualização diferente já ó, bora ver a versão aqui, tá na 5.0.1, talvez nem de todo mundo já veio com essa mudança, mas o meu nessa conta já tá ó, o que que tá acontecendo de novo, o que que vai acontecer de novo gente, é que vocês é, vão começar a jogar, você aperta aqui nesse vizinho, que vem aqui em regra, beleza, o Londres não vai cobrar nada, mas a partir de Sidney, aí, a partir de Sidney vai cobrar taxa de mesa gente ó, o vencedor ganhará o prêmio, depois de deduzir uma taxa de aluguel de 1%, sabe o que significa isso, ao invés de você ganhar 200 notas, você vai ganhar isso vai ser em todas as mesas de Sidney pra frente, aqui também vai ser 1%, vamos ver aqui se em top já é 2%, quer ver? ó, em top já é 2%, beleza, o Las Vegas, vamos ver o Las Vegas de quantos porcento? 3%, daí em diante vai ser 1% por mesa, até chegar em Berlim né, chegou em Berlim, aí você vem olhar aqui ó, 9%, antigamente quem jogava em Berlim já cobrava essa taxa, é, e lá eles cobravam, é, você recebia 46 ponto alguma coisa, agora você vai receber 45 ponto 500 e alguma coisa, se não vai receber menos ainda agora, e temos Veneza que vai cobrar 2%, é, pra quem for profissional aqui já vai cobrar uma taxinha menor, bom também né, bora parar de embromeixo, então pra vocês verem como que tá aí ó, a Roma que não tinha essa taxa gente, se eu ganhar vocês vai ver quanto é que eu vou ganhar agora, depois de cobrar essa taxa de aluguel de mesa uma saída seu pra nós, pegamos um cara lá daquele país né, que vocês sabem qual e eu não, vocês sabem qual e eu não gente mas é, deixa eu falar pra vocês, é, vídeo novo aí no canal, eu quero dizer pra vocês aí que na descrição do vídeo vai ter é, é, link dos canais parceiros, Mario no Japão, Equipe Gil e Márcio R Oliveira então, bora dar uma força lá nos canais dos parceiros lá, ativar o sininho e deixar o likezão lá e comentar, vim pelo Alan Berry Gamer e tchau, obrigado né gente não custa nada aí, tá ajudando o próximo optei pelo jogo das menor é, não sei se eu vou fechar eu gostaria muito de fechar logo de cara aí e aproveitar aí depois da vitória nós tentar ver se nós conseguimos pegar um segundo tato lendário aí nessa CC né humm, rapaz ó, eu não queria jogar na fata não, mas a força do destino me obriga a jogar na fata essa conta, gente eu peguei em dois dias eu completei com o PES pegando aqueles eventos temporários, dois anel daquele evento vamos pôr um efeito aqui assim pra cima aqui ó beleza, conseguindo puxar dá aquela mirada certeza se vai cair né beleza, ela vai cair e agora não sei se eu mato essa bola cá embaixo se eu mato ela lá no meio eu mato ela lá no meio né ela tá lá no meio né o tempo tá passando vou tentar uma dupla então aqui né gente ó uuuuuh uuuuuh passou perto demais da conta eita quebrando aí a a a a a a vamos ver de onde que é o oponente o oponente é do Egipto o maluco tem 75 milhões de ganho bem pertinho bem pertinho dele ali logo logo eu alcance ele o louco já tem um B mano um B.15 cê tá doido? eu nem sabia que eu tinha chegado a um B já de ganho nessa conta cê tá doido cê tá doido cê tá doido qual será a bola de colocação desse oponente véi tão vendo que vai azedar pra mim hein vai azedar ele vai deixar a 13 por último olha cuidado mano cuidado que cê vai de branca seu egeto bora filhos bora seu Pilo Antunes antes de tudo já quero pedir pra você que é novo no canal se inscreva ativa o sininho e deixa o like aí pra fortalecer o canal Alan Berguin cada dia mais que ele continue crescendo muito e muito e muito e muito mais olha ele vai pegar um ângulo bacana né tomara que ele põe aí um um de força não mais um pouquinho mais de um de força aí tá suave ainda se tivesse ganhado menos ficaria melhor ainda mas olha lá já tomei caixa mano e o reembolso gente que furado mano o reembolso tá vindo zoado ó 49k mano é muito pouco vamos fazer o seguinte falei aí da atualização né bora aí ver se nós consegue o taco lendário depois nós ver se dá tempo de jogar mais uma partida aí só sair daqui que é pra não ter ido em loja vindo em loja nós vamos comprar aí um combo vamos comprar mais um combo e bora jogar nós temos aí eu acho dois tacos faltando um pedaço quem sabe aí nessas seis caixas venham os dois tacos aí que faltam um pedaço ainda fica feliz mas não senhor veio o necromante bora mais um aí e que vem aí o fênix né gente acho que é o fênix tá faltando um pedaço bora lá dá um segundo taco aí veio o lâmina de cristal agora temos três tacos faltando um pedaço e pode vir o outro pedaço do lâmina de cristal também eu vou ficar muito feliz né essa CC que eu nunca gastei um realzinho caminho e ele veio mano você tá doido tá aí ó o segundo taco lendário da conta secundária ou terciária sei lá que conta que é essa tá lá agora nós temos dois tacos lendários o reembolso vamos ver se melhora um pouquinho mais né olha aí o medusa dois pedacinhos bora lá meu necromante manda lá então o lâmina de cristal agora aí ou o medusa não acho que era o o crack mano faltam também um pedaço quantas caixinhas nós temos ainda pra abrir só mais um eita mundo cruel venha 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 não 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 vou abrir as raras agora bora lá olhar coleção de taco né nós temos aí o dragão o dragão o dragão tem 5 de tempo o fênix tem 4 mas o fênix tem mais giro e mais mira né no caso mais giro o milo tá igual e tem menos força é vamos continuar com o dragão mesmo né vamos terminar jogando com o dragão e bora pra mais uma partidinha aí sai dele aí espero que agora eu consigo ganhar porque tá difícil agora que eu tô em primeiro na liga é é fiquei naquela posição difícil de plantar uma 5 é e arrisquei aquela dupla lá né tem mais um estrangeiro aí o iraq o outro era um egípcio agora é um iraquiano o saco do evento 6 aniversário tem nível 1 bora ver o que esse pilantra é capaz vamos ver aí ele vai optar pelo jogo das menores o jogo das menores tá razoavelmente fácil tirando que você tem que ir lá mexer na pegar uma colocação boa pra matar 3 e pegar 5 também só que se ele pensar em limpar essas bolinhas aqui perto da 8 depois ele vai ir pra aquela valange já vai ficar mais difícil dele posicionar pra matar a bola 8 tá lá agora ele vai ter que matar a 5 né depois da 5 ele mata 3 no meio e ele vai mexer na 8 vai bater lá na 15 ou na 8 ó vai bater lá na 15 ou na 8 ó vai bater lá na 15 ou na 8 ó e agora ele ficou ele vai ter que fazer tabela de branco pra matar essa bola 4 e agora e agora agora é minha vez de começar minha sequência de encaçapar né aí eu vou optar pela 10 primeiro beleza 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 ação menino e eu estraguei o jogo em estraguei o jogo em estraguei o jogo porque ó e aí a bola 9 seria minha bola de colocação pra matar a 8 e aí eu mexi na 9 beleza 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 tudo certo nada resolvido é o que olha canal sem direitos autorais compartilhe e fique por dentro das novidades tô sentindo que eu vou me arrepender disso ó bom essa 8 passa lá em cima né então eu vou pôr um efeito assim aqui ó só pra posicionar ela lá branca ó só pra posicionar ela pra pegar uma olha só pra pegar um efeito assim tá aqui ó só pra pegar uma e aí agora, vamos lá, tá uma demora pra vir agora também, 7 milhões 440k, então a manutenção que tá cobrando aqui a taxa de aluguel dessa mesa tá cobrando 560k, será que é uma boa atualização? não sei, mas é isso aí gente, se você gostou do vídeo, já deixa seu like e compartilha, até a próxima, tchau, obrigado